E o Rockefeller resolveram dominar o mundo no que diz respeito à indústria farmacêutica. E eles fizeram uma campanha e trocaram o currículo médico. Aí fecharam mais de 100 escolas de homeopatia nos Estados Unidos e começaram que só vai ensinar na faculdade de medicina remédio. Tudo que não for remédio, não serve. Então, você imagina um jovem entra na faculdade de medicina, ele fica seis anos só aprendendo remédio. Remédio não cura, remedia. Por isso se chama remédio. E aí ele sai de lá, aí vem e fala assim, mas existe outro caminho prometido com a economia. Porque alguém deu o grant para poder o trabalho ser feito. E aí ele já não chega na sua mão como ciência. Ele chega manipulado, muitas vezes. Então, você tem que tomar muito cuidado do trabalho científico que você está lendo. porque às vezes você pensa que aquilo ali pode ter sido mais manipulado. Então, você tem que tomar muito cuidado com a economia. O que é isso?